Salve rapaziada, Rael Santos aqui, direto um quarto de hotel na Califórnia, e tem uma polêmica rolando na Califórnia, vou até mostrar pra você o print, as tropical storm bore down on southern California, Texas send migrants on a bus to Los Angeles. Basicamente, guerra entre Partido Democrata e Partido Republicano, governador do Texas pegou um grupo de imigrantes, de imigrante ilegal, botou em vários ônibus e jogou, ó, toma aí essa pica é tua, ô californiano esquerdista, segura essa pica aí, tá? E isso aqui, essa manobra está cada vez mais comum dentro dos Estados Unidos, é entre estados republicanos mandando os imigrantes para estados democratas, lembrando a você que os democratas são liberais, são esquerda, tipo, ó, vem imigrante, não sei o que, não sei o que lá. Então, republicano é mais conservador, mais trumpista, ok? Então, isso é uma ferramenta para desestabilizar o inimigo republicano, o inimigo democrata que está no poder hoje em dia com o Joe Biden. Ponto parágrafo. A gente já falou em outros vídeos sobre a... a incidência de um negócio chamado guerra híbrida, que é você desestabilizando o seu inimigo, não com um tiro, porrada e bomba, mas colocando sanção comercial, comprando mídia para fazer matéria ruim sobre ele, colocando advogado, guerra também biológica, guerra química, guerra cibernética, guerra de moeda. Então, o que acontece? Calma aí, pai, eu estou gravando. Pô, falta educação. Meu pai está aqui. Então, o que que acontece? É... Porra. O que que acontece? Não vou editar isso aqui, não. O que que acontece? Vou até fechar isso aqui. Rapaziada, era para ser um vídeo sério. Mas vou continuar aqui, que é vídeo sério mesmo. Bom, é... Descobriram uma forma nova de guerra híbrida que desestabiliza o seu inimigo sem você entender que, cara, isso aí foi um ataque. Isso chama migração, ok? Refugiados e refugiados. Eu vou te explicar o caso de Lampedusa na Itália, que aconteceu essa semana, e é muito óbvio disso. Mas antes, eu lembro que um pouco antes das tensões, um pouco antes das tensões entre Rússia e Ucrânia, a Rússia estava ameaçando a União Europeia através de caravanas e caravanas de refugiados sírios, curdos, afegãos, juntou um monte de gente e botou bem na portinha da fronteira entre a Turquia e a Bulgária, ó. E Grécia também, ó. Se você não fizer o que você tá fazendo, que a gente tá mandando, essa galera vai cruzar para o seu território, beleza? E muitos dos governos tradicionais da Europa não querem imigração, não querem ter a pica de arrumar trabalho, assistência, casa, choque de cultura para imigrantes árabes e muçulmanos que vêm vindo. Fizeram algo muito parecido na fronteira entre a Bielorrússia e a Polônia para, tipo, assustar os caras do lado de lá, entendeu? Cara, hoje eu vi umas imagens do perfil do grande Danuzio Neto. Abraço aí para o Danuzio Neto. Isso aqui, ó. Isso aqui é grave pra caramba. Estão jogando comida, gente pra caramba, tá? Um monte de negro e tal. E aí, se você tá mal informado, isso tudo começou com barcos e mais barcos motorizados de refugiados que saíram ou da Tunísia ou da Líbia, ok? Saíram ou da Tunísia ou da Líbia em pequenos barcos. E assim, não é barco de... Igual o cubano faz pra fugir de Cuba e arruma aquelas gambiarra toda, põe galão de não sei o que e chega pelas correntes marítimas à costa da Flórida. Não, são barcos de verdade, ok? Barcos motorizados e o caramba. E chegaram numa ilha da Itália chamada Lampedusa. Lampedusa tem 6 mil habitantes. É uma ilha muito pequenininha, é uma ilha muito famosa por ter a praia mais bonita do mundo. É... Conilho. Depois você pesquisa aí. Espiaja de Conilho. Tipo, é... É uma praia paradisíaca. Hoje em dia não é tão hypada não, mas tipo uns 5, 10 anos atrás era hypada em ser a praia mais bonita do mundo e fica em Lampedusa. É uma ilha perto ali da Sicília, entre Malta, Líbia e Tunísia, ok? Um detalhe é que, cara, você vai pegar os vídeos lá no perfil do Danúzio, você vai ver que tem macho pra caramba, ok? E assim, são machos... Aqui, 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 ó. Ó, macho, tá vendo? Macho, negro, jovem e forte. Foram 7 mil pessoas que chegaram de barco para Lampedusa. Então, a ilha tem 6 mil pessoas. Do nada, a população mais do que duplicou. E por que que eu tô trazendo esse detalhe aqui pra vocês? Porque isso não é refugiado. Essa galera não tá fugindo de guerra por crise humanitária. Qual é o grande... A grande diferença, cara? É muito macho. Quando você sai de algum lugar como refugiado de guerra, sai você, sai sua mulher, sai sua filha, sai seu filho, sai a mãe da sua mulher, tá? Você, como homem, como pai de família, você é responsável por carregar aquela galera para um lugar mais seguro. Isso aqui não é família. Isso aqui é homem e idade militar. Ok? Então, é... Pode ter certeza que isso não é uma crise de refugiados. Isso é uma invasão. Ok? É uma guerra, sim. Beleza? Você vê que as pessoas não estão armadas a princípio, né? Não tem arma. Talvez um ou outro tem faca, arma branca ali. Mas assim, a ilha de Lampedusa não tem estrutura nem pra segurar essa galera. Tá? Nem pra dar comida pra essa galera. Nem pra dar hospedagem pra essa galera. Ok? E, oficialmente, por estarem em Lampedusa, eles já estão na Europa. Tá? Então, legalmente, eles não podem ser expulsos. Legalmente, eles podem pegar um barco pra Sicília ou pra Tivitavec em Roma. É muito longe de Tivitavec. Mas eles pegam o barco pra Bota e da Bota vão de carro pra Roma, pra Milão. Tá? Porque não existe mais imigração. Não existe checkpoint pra carimbar passaporte. Mas ele já está na União Europeia através dessa ilha. Ok? Então, a gente tem que pegar esse quebra-cabeça e montar e ver. Cara, quem mandou essa galera pra lá? E por que logo na Itália? Bom, a Itália, tipo, é relativamente perto. São cento e poucos quilômetros da Tunísia. E você vir do sul da África e também da África Ocidental subir pela Tunísia. Não tem tanta checkpoint de imigração como se tivesse nos Estados Unidos com muros. Caramba! Só que, assim, eu achei estranho como arrumaram tantos barcos e barcos bons, barcos motorizados, pra botar tanto macho em idade militar. Ok? Lembre-se, o governo italiano é um governo de direita de Georgia Meloni. Ok? E ela é exatamente contra a imigração. Então, estão pisando no calo dela. Só que a Meloni, ela é contra o Macron. Que, aparentemente, eles têm que remar no mesmo barco. Porque eles estão na OTAN e na União Europeia. Mas os dois ficam se bicando. Então, isso aí pode ser um ataque da Rússia, o bloco oriental, Rússia e China. Um ataque indireto na União Europeia. E também pode ser um ataque indireto da França e desse bonde, mas a esquerda, para dizer assim, ô italiana, ou você faz o que a gente tá falando, ou você escuta a gente aqui, ok? E deixa de ser o Trump da Europa, ou essa pica vai pegar pra você. Exatamente no calo que te aperta, que é o calo da imigração. Ok? Então, rapaziada, são coisas que a gente não aprende na escola, beleza? São coisas que a gente não aprende na escola, porque, pra gente, as guerras são só um país tacou a bomba no outro país. E o soldado de um construiu uma trincheira pra dar tiro no soldado de outro. Esse tipo de guerra não funciona mais, ok? Guerra híbrida é um negócio que a gente tem que estar ligado em todos os aspectos da nossa vida. Não tô falando isso aqui, porra, pra te colocar com medo e tal, e não sei o que. Não, 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 tô falando isso aqui para te proteger como pessoa, porque quando eles quiserem te desestabilizar, eles não vão fazer assim, não, pá. Eles vão atacar a sua empresa, atacar a sua mãe, atacar o seu melhor amigo, atacar você juridicamente, te perseguir na rua, derrubar suas redes sociais, eles vão fazer um ataque 360 pra que você fique assim, ó. É desse jeito que as guerras são lutadas hoje em dia, e você tem que entender da onde vem o ataque pra você aprender a se proteger dele, entendeu? Eu até postei um vídeo hoje. Vocês sabem quem é... Vou mostrar aqui o vídeo pra você. E meu estagiário vai colocar esse vídeo aqui na... Tem um influenciador que fala o mal dos maiores influenciadores do país. Alguém sabe o que eu tô falando? Tem um influenciador que fala o mal dos maiores influenciadores do país. Alguém sabe o que eu tô falando? Tá, tá aqui o advogado. Todos juntaram. Tá aqui o advogado. Disso eu tenho testemunha. Juntaram. E deixaram entrar cólera no coração deles. Todos se juntaram e deixaram entrar cólera, que é ódio, raiva, no coração deles. Então essas pessoas se juntaram, ficaram com raiva a ponto de se juntarem. E eles partiram para a brutalidade, tanto judicial... Eu não posso falar as outras. Eu sei as outras. Tá. Porque eu conheço a pessoa que ele tá falando, esse influenciador que falou mal de outras pessoas aí. Entendeu? Então, partiram pra brutalidade judicial... Não piso no Brasil mais. Todos entraram com a ação pra tomar todo o dinheiro que o cara tem, pra tomar conta do Instagram. Fazer tudo sem imaginar. Acabou o cara. Agora o cara tá depressivo. Até quantos processos nós vamos levando contra ele? Nenhum. Entendeu? Então, no âmbito pessoal, você tenta ferrar a outra pessoa com processo. Esse cara aqui, ó, não passou nenhum processo. Então, não teve guerra de tiro, porrada e bomba. Mas teve outra guerra, assim, ó, em volta. Que ele falou aqui da brutalidade, ó. Vou voltar aqui de novo. Ele falou assim. Não piso aqui no Brasil. Brutalidade. Não. Judicial. Eu não posso falar as outras. Ele falou assim. Não piso aqui no Brasil. Judicial. Brutalidade judicial. E eu não posso falar as outras. Tá? Porque é coisa bem braba. Entendeu? Então, esse tipo de coisa que acontece entre países, acontece entre pessoas. E você que tá me seguindo, você vai ser relevante um dia. Você vai lembrar disso aqui. Você vai lembrar que você vai ter um inimigo que ao invés de ir pra brutalidade judicial, que aí você pode se defender de vários jeitos e demora. Existem outros tipos de brutalidade pra te minar aqui. Tá? E ele disse que esse cara aqui acabou. Esse tal influenciador que eu conheço falou que esse cara aqui acabou. Não acabou não, rapaziada. Tamo junto. Só o começo. Direto aqui de Los Angeles. O que você vai falar? Assim, o que eu vou falar? Tato.